Mensagem dia 21 do 3 e 96 A tua mão escreve o que passo para ti Meus ensinamentos sempre serão corretos Nada é dado sem a minha permissão O próprio escritor quando vai escrever um assunto Primeiro segura-se nas suas palavras Com medo de errar Para não pôr em risco todo o seu trabalho Assim sua obra tem mais valor Em todas elas o pensador depois de tê-las feito Corrige linha por linha Para que o seu livro saia intacto Esse é um trabalho de homem ou mulher Que procura fazer para que os outros entendam a sua história Quem a ler e achar que é do seu interesse Continua lendo Se não lhe houver nenhum sentido que procura Não compra e nem quer de graça Assim meu filho é o teu trabalho aqui comigo A tua mão escreve o que eu passo para ti Nenhum intruso pode entrar no meio Senão a tua obra ficaria estragada Vê que seguro estás para não errar nada Como agora que estás escrevendo Sou eu que estou ao teu lado A minha espiritualidade te acompanha a todo momento Ontem ao ler o que escreveste Fiz a tua filha sentir a minha presença quando ela chorou Bento meu filho Os pergaminhos que até hoje ainda existem Nada foi desperdiçado O que neles está escrito Tudo foi dado por mim Assim são estas mensagens Nelas estão todos os meus ensinamentos Para que o homem ou a mulher Possam se converter Saindo de um mundo tão pecaminoso Para entrar num reino que não tem fim Meus direitos não são nada demais São todos livres Só o que eu quero é que meus filhos me respeitem Não há necessidade de fugir de mim Se os meus olhos veem tudo A cabeça quando não pensa O corpo paga O corpo pagando A alma vai junto Esse é o sentido do diabo Não há pecado se a carne não cometer E nem tampouco a alma fica sujeita à perdição Se ela sozinha não faz É preciso que o corpo esteja junto Um precisa do outro Sendo assim O que peca é a matéria E não o espírito O espírito não mata Não rouba Não se prostitui Ele é invisível Mas a carne não Todos podem tocá-la E é aí que vem o desejo de tudo Desejo carnal E de toda maldade Quando a pessoa confia em mim Não faz nada de errado A não ser as mínimas coisas Isto faz parte da vida Assim como os meus apóstolos também cometeram Pedro me negou três vezes Eu o perdoei O que mais me aborrece É que o homem ou a mulher Fogem de mim para cometer os seus atos diabólicos Quando estão completamente perdidos Vem pedir-me socorro Antes, porém, não se lembraram que há um Deus que vê tudo Agora que o mal já cresceu nesta terra Querem acabar com a violência Porque antes não pensaram em mim? Meus direitos nunca souberam respeitar Sua boca só falou o que queria A injustiça começa por aí Ninguém mede mais o que diz É gente só me ofendendo por todo canto do mundo Não sabe nem o que é o verdadeiro amor Agora que o diabo fez o que quis Só eu posso dar o jeito Quem é que plantou o mal Vai ter que ajustar pontas com ele Meus filhos, pensem bem A luz do mundo sou eu Para não perdê-la, estejam preparados Fique com a minha paz Jesus Bom, mandar um abraço também lá para O Birinha está mandando mensagem aqui Boa tarde, José Roberto E todos aí do estúdio Rádio Criativa 103.1 FM Em Pelotas Reproduzindo o programa no amigo Cal Marques E Birinha Farias TVC Pelotas Também reproduzindo o programa Canal 14.net Um abraço então Birinha E um abraço aí lá para o amigo Cal Marques Também lá para a Rádio Tuparandá, Paraguai Todas as rádios que estão retransmitindo O nosso programa Que seja bem recompensado Todos vocês que também nos ajudam A divulgar a palavra de Deus Nessa mensagem O comentário que eu quero fazer então É sobre o outro lado De tudo que está acontecendo Na minha visão Isso é na minha visão Hoje conversando Estava lendo as mensagens Que seriam lidas aqui no programa Mais algumas do livrão E eu fiquei pensando O que eu deveria comentar aqui no programa Perto do meio dia mais ou menos Chegou lá na minha casa o Yuri E começamos a trocar umas ideias O comentário que eu ia fazer Mudei tudo O Yuri levantou uma questão comigo lá Que me fez pensar diferente também Pode ser né Pode ser que seja tudo ilusão da gente Pode ser que seja Pensamentos errados Mas faz sentido O mundo está focado agora nesse coronavírus Quando o homem quer Com a ajuda do inimigo Manipular Ele consegue Vejam vocês Que tudo já vinha sendo Anunciado há muito tempo atrás Essa mensagem é de 96 Essa que foi lida primeiro É 95 Tem a de 2001 Tem a de 2000 Que fala na conspiração Tem essa de 2012 Que eu vou fazer um comentário Daqui a pouco dela também 2012 não 2001 Que fala que um decreto Foi assinado né Depois eu vou ler mais um trechinho Dela pra gente relembrar O plano Do inimigo é tomar o poder Já vinha sendo anunciado né Que pra dia 14 de maio O Francisco Que lá está no comando Iria Anunciar né Ele falou que iria anunciar Eu nem estava sabendo Mas tudo faz sentido João Batista estava conversando Aqui agora E disse que foi mudado já né Por causa agora do coronavírus Então Foi adiado pra outubro As mensagens que o profeta recebeu Fala né Em outubro Teria um grande acontecimento né Uma grande mudança Em muitas coisas Um grande pronunciamento Que não seja nada disso agora Mas tudo está se encaminhando Vejam vocês que com essa Parada total Né Em quase tudo Vai se criar o caos Querendo ou não Vai se criar Pequenas empresas vão quebrar As grandes já estão anunciando Que não vão ter resistência As grandes Tipo o Luciano Hang Avan Já fez um pronunciamento né Que se continuar do jeito que está Dentro de um mês Dois meses Ele vai ter que Mandar embora Muitos funcionários E daí começa o caos Começa o desespero O inimigo ele é astuto E Deus permite que as coisas aconteçam Vejam vocês quantas coisas E parece em duas, três semanas né Aqui no Brasil pra nós Mas nem deu duas semanas ainda né Quantas coisas já mudaram Como que eles conseguem Fazer com que as pessoas Façam e fiquem em casa Parados Para a empresa Para os comércios Tiram o pessoal da praia E se Jesus tivesse falado Eu quero que vocês Tirem as pessoas da praia Quantos iriam dizer Mas é impossível isso O próprio governo É impossível tirar o pessoal da praia Como que agora tiraram Vai lá com a polícia e tira Ou briga a ficar dentro de casa Porque o inimigo ele é astuto Então Se a gente começar a pensar Que o plano dele está dando certo Porque vai ter que se cumprir Jesus disse Tudo que foi escrito Tem que se cumprir Então esse dia vai chegar Se é esse o momento Que vão anunciar O salvador da pátria O líder mundial Mas eles tem que primeiro Preparar A cama Para depois as pessoas Deitarem As pessoas Vão se Entrar em desespero Vão se apavorar Vão entrar em dívidas E mais dívidas Depois vai aparecer O salvador da pátria Que vai sanar Essas dívidas Mas para eu sanar Essa dívida Tu vai ter que Pôr o chip Tu vai ter que Renegar a Deus Tu vai ter que Renegar A mãe de Deus Tu vai ter que esquecer O lado religioso E quantos Que vão cair Nessas parrelas Depois que está Vendo Está em desespero Não tem mais Para onde correr Quem está Com sua família Dentro de uma casa Alugada O dono da casa Vai mandar sair de casa Quem vai querer ver Seus filhos na rua Desabrigado É só botar o chip Ali Ou é só tu aceitar É só tu negar a Deus Tudo eu sano para ti Eu deixo tudo prontinho Acabo com a tua dívida toda Te dou mais um pouco De dinheiro Ainda para poder Sobreviver tranquilo Para um bom tempo Da tua vida Quem que não vai cair nessa É isso que Jesus fala Na mensagem aqui De 2001 Um decreto foi assinado Uma proposta foi feita Um sim Foi o que ouvi dos contras Isso em 2001 Um decreto foi assinado Vocês lembram quando o profeta falava Eu não lembro o ano mais Mas com certeza foi antes de 89 Nós viemos para cá em 90 Que lá em Joinville Um padre Um padre muito amigo do pai Falou que assinou Um livro negro lá Para a igreja A igreja tinha que entrar Nessa conspiração Então o decreto foi assinado Por isso venho Por isso venho Desprezando O ser humano Está todo mundo aceitando Está todo mundo As igreja O salvador da pátria Aparece o líder mundial Vai sanar Vai sanar tudo Vai quitar Vai quitar a dívida Todo mundo Ninguém precisa pagar mais nada Está tudo pago Mas vai ter que botar o chip Aquele que não botar A tua dívida continua Quem vai querer? Antigamente as pessoas Eram mártires Tinham que renegar a Jesus Ou então morriam E agora? Vai ter que renegar Jesus novamente? Por isso que Jesus está falando Na mensagem ali Só ficará aqueles que amarem Felizes aqueles que quando eu voltar Estiverem com suas vestes E me adorando e amando Minha progenitora e todos os santos Eu quero ver na hora do desespero As pessoas firmarem o pé E dizerem Não, eu não mudo O meu estilo de vida Eu vou amar Jesus até o final Nós aqui em Itacoaras Não vamos dizer assim que a gente passou por isso Mas nós tivemos um pequenino exemplo Quando a gente mudou Lá de Itacoaras De Joinville para Itacoaras Eu estava falando com o Yuri hoje Sobre esse assunto Parece que isso é mentira A gente falar assim É até difícil a gente lembrar Certo como foi Mas foi dessa forma Nós não tínhamos nada Nada aqui em Itacoaras Pense assim Não ter nada E a gente era feliz Não tinha perspectiva nenhuma De melhora no dia seguinte Mas era feliz Não dava para entender Por quê? Porque nós estávamos obedecendo Aquilo que Deus pediu Por isso que ele está falando ali Não precisa ter medo Não é os bens materiais Que vão nos manter firmes É o amor que nós temos em Deus É a fé que nós temos por Ele Isso sim vai nos manter firmes Mesmo com pouquinha comida Ele diz Não te preocupes Eu vou multiplicar o que tens na mesa Isso aconteceu aqui O pai foi lá Chegou a família Era muita gente Era lá na escola E nem era na nossa casa O pai foi lá pescar E trouxe lá Três ou quatro peixinhos Não sei Não dava para a nossa família Imagina para os visitantes todos E não faltou Sobrou comida Deus multiplicou E nós não vimos a multiplicação É isso que Deus está falando Confia em mim A gente tem que confiar nele Isso vai acontecer Mas eu quero ver a tua fé Vocês acham que já passaram por apuros Já passamos por dificuldades Agora vão ficar dentro de casa trancado Mas o armário lá está cheio O carro está com combustível no tanque A nossa roupa está tudo certinha A gente está saudável Eu quero ver na hora que começarem a te cutucar mais firme Não faz isso Não está permitido mais sair dentro de casa Tem que ser dessa forma As dívidas aumentando Você não tem de onde ganhar Não tem como adquirir as coisas Eu quero ver ser firme É nesse momento que você vai ter que provar a sua fé Hoje fala-se aí Porque isso sempre existiu Está falando não sei A quantidade de mil pessoas aqui no mundo Mas se a gente for analisar Quem fez essa estatística aí De quantas pessoas morrem No ano, no mundo No mundo todo Então isso sempre existiu Essa mortandade sempre existiu Agora eles estão botando pânico Nas pessoas E a gente tem que obedecer Infelizmente é isso ainda A gente não pode enfrentá-los Porque seremos punidos Então vamos ficar dentro de casa Vamos obedecer Vamos Mas joelhos no chão É só dessa forma Amando, adorando a Deus Amando, venerando Nossa Senhora Os anjos, os santos Eles são nossos intercessores É aí que nós vamos conseguir Nos manter firmes Como eu falei na época Quando a gente veio pra cá em Itaquaras Meus irmãos São prova disso Eles lembram disso também A gente passava dificuldade Que não dá pra entender Como que a gente era feliz Tinha famílias que vinham pra cá Nossa E viam no nosso semblante talvez Mas como é que pode Você ir de uma cidade com emprego E ficar desse jeito aqui em Itaquaras Eu não me lembro nem mais Como é que era a roupa que a gente usava Era roupa muito simplesinha Eu não sei Porque eles viam diferença Mas nós não nos vimos assim A gente se via sempre feliz Sempre contente Estava contente com aquela mixaria Que tinham com quase nada Mas estava contente Estava feliz Sempre agradecendo a Deus Por aquilo que tinha Deus confortava o nosso coração E é assim que vai ser Deus vai nos testar até o finalzinho Eu quero ver se verdadeiramente você me ama Mas se nós começarmos a pensar Que é dessa forma Como eu estou imaginando Que é por aí já o começo Ou um ensaio né Eles estão lançando isso Pra ensaiar Pra ver a reação da humanidade Mas se for E começar por aí então O fracasso chegar O desespero das pessoas E daí daqui a pouco Aparece o salvador da pátria Quem é que não vai dar o braço lá Pra pôr o chip Ou a testa Pra salvar uma família inteira né Pensando dessa forma né O inimigo ele é astuto Então ele vai Não pra minha família Pra não ver meus filhos na rua Eu vou Eu vou Eu vou dar um jeito de Eu vou me entregar né Eu vou aceitar A proposta Mas não façam isso gente A proposta do inimigo Ele vai Ela vai ser visível Jesus aqui fala Nas mensagens Todo cristão vai perceber Nós temos que perceber Essa falha O inimigo ele é astuto Mas ele deixa sempre Uma brechinha Pra gente perceber Aonde está o erro Se for esse O momento né Se for esse o momento Estejam atentos Dobrem os seus joelhos em casa Rezem Peça a Deus proteção Ele vai te iluminar Ele vai fazer você perceber Não caia nessa conversa De um salvador da pátria O único salvador Que nós temos é Deus É só ele Os intercessores São Nossa Senhora E os anjos E os santos Mas o salvador É só Deus Não vai existir outro Não vai aparecer Um salvador da pátria É só pra te levar Pro lugar Como diz na mensagem ali Igual quem leva Um animal morto né Contaminado Se você estiver Contaminado Tchau Não tem mais volta Então não deixe Se contaminar Não permita Que o inimigo Haja na sua vida Seja esperto Jesus vem nos mostrando Vem nos alertando Há tanto tempo Nas mensagens Essas mensagens Não foram mandadas Em vão Ele não suscitou Um profeta Pra falar só aquilo Que não Que não era necessário O ser humano guardar E reler Várias vezes Essa mensagem Como estou lendo Estou falando Mostrando pra vocês É de 2001 É de 2001 12 de maio De 2001 Um decreto Foi assinado Uma proposta Foi feita Um sim Foi o que ouvi Dos contras O decreto Veio a ser dado Pelo meu inimigo A proposta Seus adeptos Aceitaram E por um sim Condenaram-se Por si próprios Pensem todos nisso Onde que